E aí, seja bem-vindo a mais uma produção, hein? Super Celesão dedicado aí, galera da usina. É a galera do Corujão, amigão. Segura, PC. É a galera que apresenta, então, aí. A usina de cana de Pedro Afonso, hein? Com certeza, mandando fazer um Celesão com o DJ. Segunda do PC. E o Malvada por aí. O homem que representa o Tabocão, hein? E o PC, então, aí. Negócio de Miracema, amigão. Super Celesão da galera da usina. O povo que nunca puxou um palito doce, tá aí, hein? Fique tranquilo. Seleção pra galera curtir. Colocar pressão na madrugada, que nós não temos preguiça, hein? Enquanto os normais dormem, os loucos abastecem a usina, hein? Segura a rua de transporte. O destransporte é o movimento, amigão. Negócio de 440, 470 Scania aí. O povo do Opticruz. É a galera que com certeza, aí, 24 horas no ar. Então, no caso, é nada. Ai, como é suco. E o PC? O homem que nunca comeu uma pila, hein? Galera de Miracema, tocatinho. E o Mavado. O homem dos olhos cheio, não. Vai ver. E o Peruca, tá por aí? É o Peruca representando aí Barco Aquilândia. E o Rodrigo Tchantinho. Miracema é o que liga, hein, Rodrigo? Você não falou que é o Porco Rosa do Maranhão. Rodrigo Tchantinho. Super seriesão dedicado aí. Galera da usina DJ aí. Galera do Palito Doze. Usina de álcool. Álcool para todo o Brasil. É o Cerezão dos Corujão da usina. Segura, Pedro. É o Certo. É o Certo. Tchau, tchau